3, 5, 7, 10 mil com Forte & Dragon, eu ficava me perguntando o que esse pessoal faz para conseguir resultados desse nível maravilhoso. Eu também quero conseguir. A gente já está fora da manada, aproveitando o Forte & Dragon, que não é dos mais famosos. E assim, vou compartilhar com você nesse vídeo aqui algo muito interessante que me proporcionou, de forma recorrente, na maior parte dos dias do mês, saldo positivo de ganhos para extensão, gente. Primeiro de tudo, eu descobri que esses jogadores famosos, maravilhosos, que postam esses resultados, eles estão sempre em plataformas com inteligência nova, casas sim, que tem poucos jogadores. Já vou deixar para você aqui, para adiantar seu caminho, uma plataforma que tem uma inteligência maravilhosa, tem poucos jogadores, está facilitando realmente a assertividade. É para quem tem mais de 8 anos, para quem sabe o que está fazendo, tem discernimento. E aí tem bônus de cadastro, funciona 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, de qualquer momento. E o melhor de tudo que eu vou deixar para você aqui, gente, que eu vim compartilhar, o principal, está acontecendo uma falha nessa plataforma. Até testei em outras, tá? Eu tenho feito todos os dias exatamente o mesmo passo a passo. Vou compartilhar com você, para você também aplicar e testar, para ver se está válido ainda, não sei por quanto tempo que vai durar. Testei em outras, não funcionou. Gente, é muito simples, tá? Todos os dias, claro, que eu também coloco, já vou deixar aqui para você, para te dar de dica, mais chegada também, 30 reais de banca. Para a plataforma falar assim, ô, chegou com um jogador aqui valioso para mim. Porque ficar de, né, chegar com muito pouquinho, ele pensa assim, hum, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos, né? É sempre assim que eles pensam. E é que está sobrando sua carteira. Não é de despesa fixa, da família, nada disso, gente. Está sobrando que pode vir a ganhar ou perder. Então é mínimo de 30 reais, 40, 50, que esteja sobrando sua carteira para ativar lá a inteligência, tá? E aí meta diária também faz você ter inteligência emocional para você não ficar jogando com emoção. Gente, é a falha. Pega o papel e a caneta para você aproveitar o Foto de Dragon. Melhores resultados nessa plataforma. Todos os dias são três rodadas que eu faço nessa aqui com espaçamento de 24 horas. Eu coloco lá 10 vezes no modo turbo. Depois na segunda rodada eu desligo o modo turbo, 5 no modo automático, na terceira opção da rodada. Se você ainda não teve bons resultados aqui, ainda tem essa terceira opção. São 10 vezes no modo turbo de novo. Todos os dias, gente. E não adianta você ficar toda hora lá. Vou testar de novo, vou testar de novo. Não. Conseguiu aproveitar resultados positivos de ganhos, sai da plataforma, dá um espaçamento de no mínimo 24 horas para você entrar de novo e fazer de novo as três rodadas que eu te contei aqui. 10 turbo, 5 automático e 10 turbo de novo no Foto de Dragon. Entra lá, faz seu cadastro, pega seu bônus, ativa a inteligência da casa aí com uma banca maravilhosa, tá? Pelo menos 30 reais. E volta aqui nos comentários para me contar se você conseguiu aproveitar a inteligência da plataforma antes que lote os jogadores. Se realmente você conseguiu em tempo aproveitar a falha. Por quanto tempo que durou? Quero saber se está durando mais um mês, dois meses. Me conta aqui sua experiência que eu estou te esperando aqui nos comentários. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.